Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, esse é o último vídeo do ano e queria agradecer a companhia de vocês durante praticamente 2020, que foi um ano bem intenso e eu fecho esse último vídeo aqui com boas notícias, ou seja, com jogos grátis aí para Playstation 5 e Playstation 4 na PS Plus de janeiro de 2021, beleza? Vamos lá! Player, antes de mais nada, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, você vem fazendo bastante diferença, coloca nos comentários aí o que você vem achando dos vídeos, beleza? Então, player, os jogos estarão disponíveis a partir do dia 5 de janeiro nos respectivos consoles, tá? Por que eu falo respectivos consoles? Porque são dois jogos para Playstation 4 e um jogo para Playstation 5, tá? Então aqui, player, de Playstation 5, a gente tem aí o Mineater, um jogo onde você vai ser um tubarão, exatamente. Viva a maior fantasia de poder de todas, na forma do predador mais temido dos mares, um tubarão. Mineater é um RPG de mundo aberto para jogador, onde você é o tubarão, começando com um filhote indefeso, você pode sobreviver a um mundo cruel, devorando tudo pelo seu tamanho até o topo da cadeia alimentar. Você poderá explorar um imenso mundo aberto, cheio de inimigos, tanto humanos como selvagens. Encontre os recursos certos para crescer e evoluir bem, além do que a natureza pretendia, podendo customizar seu tubarão de maneira que quiser. Devore, explore e evolua. Cara, esse jogo é brutal, né? Não tem outra palavra para falar disso. Agora, falando de Playstation 4, player, a gente tem o Shadow of the Tomb Raider, que, cara, é praticamente o último jogo da trilogia e é um jogo sensacional. Então nesse jogo você luta, explora e sobrevive nas densas e perigosas selvas da América do Sul, para salvar o mundo do apocalipse maia. Junte recurso e domine o terreno impiedoso. Com menos armas e em menor número, será preciso usar o seu ambiente ao seu favor. Ataque das sombras, esconda sua presença. Use técnicas de movimentação para alcançar tumbas esquecidas e resolver puzzles mortais. Jogo sensacional. E eu quase comprei esse jogo, mas no finalzinho eu vou dar mais um recado para vocês, tá, player? E por último, o Gridfall, tá? Que é um jogo de Playstation 4. Neste incrível RPG de ação, explore terras desconhecidas em uma ilha remota com magia, riquezas, segredos, perdidos e criaturas fantásticas. Você terá liberdade completa para escolher suas habilidades, magias e armas e decidir se prefere completar objetivos através de combate, diplomacia, enganação ou furtividade. Forja o destino desse novo mundo, fazendo ou traindo amigos e facções inteiras, beleza? Então, os jogos estarão disponíveis até o dia 1º de fevereiro. Então, o dia 1º de fevereiro é o último dia para você baixar os jogos, tá? O recadinho que eu queria dar para vocês, players, é o seguinte. Lembrando que todos esses jogos aqui você vai conseguir jogar no Playstation 5. Só que somente o Shadow of the Tomb Raider e o Gridfall você vai poder jogar no Playstation 4, a não ser que você baixe ele no Playstation 5 e você também tem um Playstation 4, sacou? Beleza? Outro ponto é que alguns usuários que compraram o Minitor antes do lançamento da PS Plus, a Sony mandou uma mensagem dizendo que eles seriam reembolsados, tá? A gente ainda não tem informações sobre qual critério que a Sony está adotando nesse sentido, mas a gente vai trazer aí em breve esse tipo de notícia que é muito importante, né? Se você comprar um jogo, por exemplo, sei lá, um mês antes, né? E esse... você compra o jogo... sei lá, você compra o jogo agora no começo de janeiro. E em fevereiro, por exemplo, ele sai na PS Plus, possivelmente você vai receber esse reembolso. A gente só precisa saber quais são os critérios, se é pro tipo de jogo, se é pro período, né? Que você comprou esse jogo e depois que foi lançado na PS Plus. Então eu acho que já demorou pra fazer isso, né? Porque eu quase comprei o Shadow of the Tomb Raider nessa última promoção que, se eu não me engano, estava com 60% de desconto, ou 70%. Eu falei, cara, não vou comprar porque eu nem vou poder jogar agora. E ele sai simplesmente aqui na PS Plus de janeiro, beleza? Então, player, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu desejo pra você um ótimo 2020, com muita saúde, muita paz e muito sucesso pra você e pra sua família, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!